A meia-noite e um minuto de hoje estreou nos cinemas do mundo inteiro o filme Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2, a última aventura do bruxinho nas telonas. E conforme a gente mostrou ontem aqui no nosso Ver Mais, aconteceu aqui em Blumenau um encontro dos fãs da saga e nós fomos até lá conferir como foi. Dá só uma olhada. Adolescentes, crianças e adultos fantasiados ou não, mais de 100 fãs de Harry Potter participaram do segundo encontro poteriano que aconteceu ontem em Blumenau. O objetivo era um só. Reuniu os fãs. Aqui em Blumenau foi uma coisa muito fechada, nunca tinha isso. Então a gente pensou que poderia ter isso, como assim tem nas grandes metrópoles e a gente trouxe isso para cá e eu acho que está dando resultado. Nos jogos, os participantes foram divididos em grupos e tinham que responder perguntas sobre trechos da história em no máximo 15 segundos. Os vencedores ganharam kits com vários brindes. No encontro poteriano também não faltaram os objetos que marcaram a saga Harry Potter, como as inseparáveis varinhas e até uma réplica idêntica do livro Monstruoso dos Monstros. Um concurso de cosplay, nome dado às fantasias, também foi feito. E para deixar o traje completo, teve quem não esqueceu nenhum acessório. Na verdade eu uso óculos, só que esse aqui é por causa do personagem mesmo, não é diferente. Apesar de se divertirem com as brincadeiras, o fim da saga do bruxo mais famoso do mundo deixou todos os fãs que participaram do evento com o mesmo sentimento. Animada e triste, passando um dia bem feliz, mas tem um dia mais triste. Tristeza, bastante tristeza, sabe? Porque tu acompanhar a série há mais de 10 anos, como é o meu caso, e de repente tu vê acabar assim de uma hora, mas já é muito triste. A partir de hoje, fãs do mundo inteiro se despedem de Harry Potter nas telas do cinema. Mas se depender do fã-clube de Santa Catarina, encontros como este vão continuar. A gente não quer que a magia acabe, porque a gente está aqui há 11 anos e eu acho que ainda não me caiu a ficha que é o final. E a gente quer continuar, a gente quer ver se a gente faz mais encontros desses para reunir o pessoal e fazer a magia continuar. Nunca quis que nenhum de vocês morresse por mim. Ficarão comigo? Sempre. Até o fim. Não! Tchau!